Hoje falaremos sobre a série Mariane. Se você não assistiu essa série, então fica aqui com a gente no vídeo de hoje para você conhecer um pouquinho mais sobre essa série Mariane e saber se realmente ela vale a pena ou não você assistir ela. No começo dessa série eu achei bastante interessante porque conta a história de uma autora que aparentemente parece ser a autora dessa série, que ela faz um livro e essa série acaba se baseando totalmente em cima daquele livro. E não se esqueça, toda quarta-feira nós temos vídeos novos falando sobre filmes e séries, tanto na Amazon, tanto na Netflix, e também temos filmes falando sobre cinema e agora alguns pontos turísticos do Rio de Janeiro, que a Vanessa meio que ficou empolgada agora, quer conhecer o Rio de Janeiro inteiro, carioca e tantos anos, e não conhece nada do Rio. Olha quem está falando. E não se esqueça de se inscrever também aqui em nosso canal e ativar o sininho para você receber sempre as nossas novidades em primeira mão. Então corre lá, já clica aqui embaixo em se inscrever para você saber o que é que vai ter de novidade toda quarta-feira. Essa menina era uma grande escritora que deu para ver no começo dessa série, que ela teve uma trajetória muito bem sucedida, e ela acaba recebendo um chamado que acaba mudando completamente a história da vida dela. Ah, isso é um fato meio curioso, cada capítulo tem em torno de 50 minutos, ou seja, tem um pouquinho de paciência para assistir toda essa série, se não me engano acho que são 10 capítulos, agora não estou lembrado. E ela volta a sua cidade natal e começa o mistério tudo por trás dela. Cara, e o bagulho que eu achei muito foda é que essa Mariane, ela tem um poder entrar na cabeça da pessoa, e aí a pessoa acaba ficando como se fosse possuída por ela, e ela acaba fazendo muito mal à pessoa. E depois, com desenrolada da série toda e tal, conta a história de a Mariane, a história real do que é que aconteceu, e por que ela foi se tornar aquela bruxa amaldiçoada. Cara, mas tem um fato muito engraçado, todo o pessoal que fica lá no final da trama acaba se reunindo para tentar matar essa bruxa, sendo que essa bruxa já está morta, como é que você consegue matar uma pessoa que já está morta? E para mim, esse criador merece uma salva de palmas, porque essa série realmente vale a pena você assistir a ela, foi uma trama muito bem feita, de suspense, terror, até uma parte da série que dá um sustento, o Pedro chegou a assistir também, quase não dormiu, mas é bem tranquilo assim você assistir, dá para você assistir de boa, é bem legal essa série. Pedro está aqui, gente, Pedro está aqui, 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 e no final do vídeo ele resolve aparecer a mão dele aqui. Erros de gravação. Então, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e corre lá, assiste lá a Mariana e volta aqui, deixa também um comentário, se você também gostou dessa série ou não, aqui embaixo nos comentários do vídeo. Bom, pessoal, por hoje é só, vou me despedindo, e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí